Música 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 Crixtais Eu não vejo como eu sinto, eu não vejo como eu quero, só que eu tô querendo mais Abraçando aquela peça Quando eu tô querendo mais, quando eu tô querendo mais Agora eu tô tendo a pouco, se tudo é pra acostumar, ela pergunta como faz Se ela tá querendo mais Pessoa, perguntei Gravejadas no pescoço do menino, então respeita, passa o reino e faz mais Música Caralho, tu joga pra caralho, velho E ele olha pros tudo que fizeram, perguntando e perguntando como vai Perguntando como vai Música 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 Música